Olá, segundo ano! Hoje vamos estudar a parte D do capítulo 12 de Matemática. Essa aula é referente à semana que vai do dia 29 de novembro até o dia 3 de dezembro. Estamos iniciando aí o mês de dezembro, mês 12. Medindo o tempo no relógio. Você já aprendeu, já estudou bastante sobre o relógio, não é mesmo? Então, agora vamos recordar. Um dos instrumentos utilizados para medir o tempo é o relógio. Observe o registro de alguns momentos em um relógio de ponteiros e em um relógio digital. Então, esses dois relógios estão marcando sete horas. Relógio A é o relógio de ponteiros. Nós temos o ponteiro maior que indica os minutos, olha só. Maior, ele é um pouquinho mais fininho também. E o ponteiro menor indica as horas, isso mesmo. Já no relógio B, que é o relógio digital, nós temos aqui o número sete, que vem antes dos dois pontinhos. Olha só os dois pontinhos. Então, a numeração, o número que vem antes dos dois pontinhos, indica as horas. E depois? Depois temos os minutos. 1. No relógio A, o ponteiro maior aponta para qual número? Para o número 12, isso mesmo. Olha só. Nós temos aqui o ponteiro maior e ele está apontando para o número 12. O que significa isso? Você já aprendeu. Quando o ponteiro dos minutos, o ponteiro maior, está no 12, temos horas exatas, não temos minutos. Temos zero minutos. Então, aqui, observando esse relógio, temos o ponteiro menor no sete, que são sete horas. E o ponteiro maior no 12, pois não temos minutos, sete horas exatas. Dois. No relógio B, o que indica que são exatamente sete horas? Nós temos aqui o número sete, que vem antes dos dois pontos, que está indicando as horas, não é mesmo? E aqui, depois dos dois pontos, nós temos os minutos. Então, não temos minutos aí. Acabou de se fechar mais uma hora, está iniciando uma nova hora, certo? Então, por isso, sabemos que são exatamente sete horas. Temos esses dois zeros aqui. E agora eu quero ver se você sabe essa. Isso é muito fácil. O que é o que é que dá muitas voltas e não sai do lugar? Os ponteiros do relógio, isso mesmo. Ele fica girando, dando voltas, várias voltas o dia todo, não é mesmo? E não sai do lugar. Aí embaixo, nós temos dois relógios marcando sete horas e trinta minutos, ou sete horas e meia. Por que sete horas e meia? Porque trinta minutos é metade de uma hora, metade de sessenta. Eu dividi aquela hora em duas partes. Então, temos trinta minutos, mais trinta minutos, para formar uma hora. Então, temos aqui o relógio de ponteiros e o relógio digital. Três. No relógio C, o ponteiro maior aponta para qual número? Olha só. No relógio C, está apontando para o número seis. O que significa isso? Que são seis minutos? Não, você já aprendeu que o ponteiro das horas, nós marcamos de um em um, não é mesmo? Então, aqui, nós temos sete horas. Ai, professora, mas não está exatamente no sete. Não está, mas ainda não chegou no oito. Então, temos sete horas. E os dos minutos, nós temos que ir contando de cinco em cinco, começando lá do número um. Cinco, dez, quinze, vinte, 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 cinco, trinta. Então, esse relógio está marcando sete horas e trinta minutos, ou sete e meia. Assim como esse relógio digital. Então, continuando aqui no nosso relógio de ponteiros, o sete equivale a trinta e cinco minutos, o oito, quarenta, nove, quarenta e cinco, dez, cinquenta, onze, cinquenta e cinco. E no doze, finalizamos essa hora para iniciar outra. Quatro. No relógio D, qual número está indicando os minutos? O número trinta, exatamente pelo motivo que a professora já explicou. E os minutos, nós vamos contando no relógio de ponteiros de cinco em cinco. Mas e antes desses relógios? Como as pessoas marcavam o tempo? Atualmente, utilizamos com frequência os relógios de ponteiros e os relógios digitais. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, as pessoas utilizavam outros instrumentos para medir o tempo. Observem alguns exemplos. Pessoal, nós temos aqui o relógio de sol. A hora é estimada pela sombra do pino no mostrador. Olha só. De acordo com o posicionamento do sol, a sombra desse pino vai mudando de posição também, não é mesmo? E dessa forma, eles marcavam o tempo antigamente, há muito tempo atrás. Mas também temos aí a ampulheta. Na ampulheta, o tempo é medido pela passagem da areia de um compartimento, de uma parte, para o outro. Por meio de um orifício, um buraquinho bem pequeno. E agora vamos começar com nossas atividades. Um, o relógio ao lado indica o horário em que Haroldo iniciou seu almoço. Observe o posicionamento dos dois ponteiros. Estão juntos no número 12. Ah, nesse relógio, o ponteiro maior está apontando para o 12, como já falamos. E o menor também está apontando para o 12. De acordo com esse relógio, Haroldo iniciou seu almoço às... Então, vamos lá. Se o ponteiro das horas está no 12, são 12 horas. E se o dos minutos também está no 12, no 12 nós temos 0 minutos. Então, é exatamente 12 horas ou meio-dia. Dois, desenhe os ponteiros nos relógios abaixo, de acordo com a hora indicada no relógio digital. Então, nós temos aqui no item A, 6 horas. Item B, 9 horas. Item C, 10 horas. Eu vou ajudar com o item A. 6 horas. O ponteiro das horas é o menor. Vou colocá-lo no 6. E quantos minutos? 0 minutos. Sempre que temos 0 minutos, Colocamos o ponteiro maior no 12. E você vai finalizar essa atividade fazendo o item B e o item C. 3. Para determinar o horário marcado em um relógio de ponteiros, precisamos saber se já passou ou não do meio-dia. Observe o que Antônio disse. Antes do meio-dia, dizemos 7 horas. Então, olha só o sol aqui na janela. São 7 horas. O ponteiro pequeno está no 7 e o ponteiro grande no 12. Depois do meio-dia, dizemos 7 horas da noite ou 19 horas. Pois 12 horas mais 7 horas é igual a 19 horas. Por que temos que fazer isso? Porque o ponteiro das horas, ele dá duas voltas no relógio. Primeira volta, ele vai completar as 12 horas. As primeiras 12 horas do dia. Depois do almoço, começa a segunda metade do dia. E por isso que acrescentamos essas 12 horas aqui. Então, depois do meio-dia, podemos dizer, falar, escrever as horas de duas formas. Por exemplo, se for duas horas da tarde, podemos representar também como 14 horas. Por quê? 12 horas mais as duas horas. 12 mais 2, 14. Aqui, no caso, nós temos 7 horas da noite. Então, acrescentamos 12 horas às 7 horas e aí temos o 19. Então, eu posso dizer que 7 horas da noite é 19 horas também. Agora, complete os espaços de acordo com os horários de cada relógio antes do meio-dia. Então, antes do meio-dia, não precisamos acrescentar, somar essas 12 horas, certo? Observe aqui. Nós temos o ponteiro menor no 9, então são 9 horas. E quantos minutos? O ponteiro maior está no 12, então são 9 horas exatas. E nesse outro relógio? Nós temos o menor no 11, não está exatamente no 11, mas também não chegou no 12. Então, ainda são 11 horas. 11 horas e... Vamos contar de 5 em 5, começando do 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 11 horas e 30 minutos, ou 11 e meia. E aqui, por fim, nós temos o ponteiro menor no 5. Então, são 5 horas. E o maior está no 12, é 0 minutos. Temos 5 horas exatas aí. Depois do meio-dia, você já aprendeu que temos que acrescentar 12 horas, não é mesmo? Por quê? Porque o ponteiro das horas já deu uma volta completa no relógio. Então, aqui nós temos 12 horas ou meio-dia. 2 horas depois. 2 horas é o mesmo que... Olha só. Eu coloco 12 mais 2 horas é igual a 14. Então, eu posso dizer que são 2 horas da tarde ou 14 horas. Partindo ainda do meio-dia. Depois do meio-dia. 4 horas depois do meio-dia. Vamos seguindo, então. Depois do meio-dia, temos 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E o que eu tenho que fazer? Fazer 12 mais 4. Então, 12 mais 4. 12 na cabeça e 4 na mão. 12, 13, 14, 15, 16. 4 horas da tarde é o mesmo que 16 horas. Você sabia? Um dia tem 24 horas. Por isso que o ponteiro das horas tem que dar duas voltas inteiras no relógio para completar essas 24 horas. E o dia é dividido em madrugada. Depois da meia-noite, nós temos 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, 3, 4. 4, temos amanhã, que é quando o dia vai clareando, temos a tarde, que é depois do almoço, e temos a noite. E olha só a informação que temos aí. Utilizamos as horas e os minutos indicados em relógios para registrar o tempo que passamos dormindo, brincando ou estudando, por exemplo. Ou mesmo para saber o momento previsto de realizar essas tarefas. 4, o exercício 4 está na página 150 da sua apostila. O dia tem 24 horas e pode ser dividido em períodos, é o que acabamos de ver. Então, nós temos a madrugada, que vai dar 0 horas até 6 horas. Depois temos amanhã, que vai dar 6 horas às 12 horas, ao meio-dia. Depois temos a tarde, que vai do meio-dia às 18 horas. E temos a noite, que vai das 18 horas até as 24 horas. E aí, se inicia novamente o mesmo ciclo. Vai iniciar um outro dia. Na madrugada, 0 horas. E assim, vai seguindo. Escreva algumas atividades que você geralmente realiza em cada um dos períodos do dia indicados no quadro. Então, temos aí, madrugada, manhã, tarde e noite. O que você faz de madrugada? Eu durmo! Então, você vai escrever aqui o que você faz de madrugada. Da 0 hora até às 6 horas. E de manhã? O que você faz? Você estuda de manhã? Não, estuda tarde. O que você faz de manhã? Toma café da manhã e o que mais? E a tarde? O que você faz à tarde? Você vai escrever em cada linha dessa as atividades que você realiza. E à noite também. 5. O exercício 5 está na página 151 da apostila. Complete de acordo com o horário indicado em cada relógio. Vamos lá, então. Antes do meio-dia. Então, primeiro vamos ver que horas são antes do meio-dia. Nós temos aqui o ponteiro pequeno no 11 e o grande no 12. Então, se o ponteiro dos minutos está no 12, nós não temos minutos. Nós temos aí horas exatas. Então, são exatamente 11 horas. Se for depois do meio-dia, se depois do meio-dia o relógio estiver marcando 11 horas também, nós teremos aí 11 horas da noite. E qual é a outra forma que eu posso marcar, que eu posso dizer que são 11 horas da noite? Eu vou acrescentar 12 horas às 11 horas da noite. Por quê? Porque depois do meio-dia, o ponteiro das horas já deu uma volta inteira no relógio. Então, eu tenho que acrescentar o 12. Então, eu pego lá, olha só, 11 horas mais 12 horas, que é da volta que o ponteiro já deu no relógio. O ponteiro das horas já deu uma voltinha inteira. Então, 11 mais 12 é igual a 23. Então, 11 horas da noite é o mesmo que 23 horas. E você vai fazer o mesmo com os outros itens aí. Antes do meio-dia, você não precisa acrescentar as 12 horas. Mas depois do meio-dia, você já precisa acrescentar esse número 12 aqui, certo? Referente à volta que o ponteiro das horas já deu antes do meio-dia, na primeira parte do dia. 6. Experimente. O exercício 6 está na página 151. Destaque as peças da página 19 do material complementar lá no final da apostila. Depois, monte o relógio e indique nele os horários a seguir. Então, o que você deve fazer primeiro? Pegar essa folhinha aí do material complementar e vai montar o seu reloginho. E depois, você tem que colocar os ponteiros marcando 1 hora. Marcando 3 horas. Marcando 12 horas. Marcando 8 horas. E o que você pode observar aí dos minutos? Nós temos sempre horas exatas, não é mesmo? Então, não temos minutos. Se temos 0 minutos, sempre o ponteiro maior estará no 12. E o menor estará indicando a hora 7. O exercício 7 está na página 152 da apostila. Destaque os relógios de ponteiros e os relógios digitais da página 21 do material complementar. Que é essa página aí, pessoal. Então, você vai destacar esses 8 reloginhos. Depois, identifique o horário que eles estão marcando. E cole cada um no quadro correspondente. Para ficar mais fácil, eu coloquei uma tabelinha aqui. Certo? Então, antes do meio-dia, nós não temos que nos preocupar em acrescentar as 12 horas. Mas depois do meio-dia, depois que o ponteiro das horas já deu uma volta inteira no relógio, nós temos que acrescentar 12 horas para saber que horas são. Então, 1 da tarde. 1 mais 12, 13. É o mesmo que 13 horas. 2 horas da tarde. 14 horas. 3 horas da tarde. 15 horas. 4 horas da tarde. 16 horas. 5 horas da tarde. 17 horas. 6 horas da tarde. 18 horas. E aí já começa a noite. 7 horas da noite. 19 horas. 8 horas da noite. 20 horas. 9 horas da noite. 21 horas. 21 horas. acrescentar 12 horas aí, certo? Então, nós temos que ver qual é o reloginho, que está marcando 2 horas e meia e 30 minutos. Olha só! Nós temos aí o relógio digital, que está marcando antes dos dois pontos, as duas horas e depois a meia hora, os 30 minutos. E temos o relógio de ponteiros, que está marcando 2 horas. Olha o ponteiro pequeno, está no 2. E o ponteiro grande está no 6. Por que no 6? Porque contamos de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, 2 horas e 30 minutos. E você vai fazer o mesmo com esse outro item aí. Vai descobrir o relógio digital e o relógio de ponteiros, que está marcando 8 horas 12 horas e meia da noite. Então, se é da noite, no relógio digital, nós temos que acrescentar aí 12 horas para saber que horas são. Então, pode colar seus reloginhos aí. Exercício 8. O exercício 8 está na página 153 da apostila. Escreva o horário aproximado em que você costuma acordar. Que horas você acorda? Se você vai para a escola no período da manhã, tem que acordar bem cedinho, não é mesmo? Mas, se você vai à tarde, aí dá para dormir mais um pouquinho. Então, que horas você acorda? Pode registrar aqui. Ir para a escola. Qual é o horário que você vai para a escola, aproximadamente? Horário de tomar banho. Almoçar. Fazer a tarefa de casa. Jantar. 9. Isadora dormiu às 10 horas da noite de segunda-feira. E acordou às 6 horas da manhã de terça-feira. Quantas horas ela dormiu? E agora, como você vai fazer isso? Utilize o relógio que você montou. Marque aí no seu reloginho 10 horas. Já marcou? E vai andando com o ponteirinho das horas. A cada movimento que você fizer para o próximo número, você vai contar uma hora que foi acrescentada, certo? Podemos fazer também em cálculo mental. Então, ela dormiu às 10 horas da noite. Então, nós temos lá o horário que Isadora dormiu. 10 horas. Para chegar na meia-noite, nas 12 horas do relógio de ponteiros. 10, 11, 12. Então, até a meia-noite, ela dormiu 2 horas. E vamos continuar seguindo até as 6 da manhã. Então, já dormiu 2. Da meia-noite para 1 hora, da 1 hora para as 2. Das 2 para as 3. 3 para as 4. Até as 5 e até as 6. Então, ela dormiu depois da meia-noite mais 6 horas. 6 mais 2 é igual a 8. Então, ela dormiu 8 horas naquele dia. Mas, para você entender melhor, utilize o seu reloginho que você montou. 10. O médico receitou a Guilherme um medicamento que deve ser ingerido de 6 em 6 horas. O que significa isso? Que a cada 6 horas, ele tem que tomar esse medicamento. Durante 7 dias. Ou seja, durante uma semana. Pois uma semana tem 7 dias. O relógio ao lado está marcando o horário que Guilherme tomou a primeira dose do medicamento. Pessoal, ele tomou as 14 horas esse medicamento. Desenhe os ponteiros no relógio abaixo para indicar o horário que ele deve tomar a segunda dose do medicamento. Então, nós temos que acrescentar as 6 horas. Porque depois de 6 horas, ele vai tomar o medicamento novamente. Então, temos aí o 14. Vamos acrescentar 6 horas. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Às 20 horas. 20 horas é o mesmo que 8 da noite, como você já aprendeu. Então, nós vamos colocar o ponteiro das horas no 8 e dos minutos no 12. Pois temos aí horas exatas. E olha só uma dica que temos aí. Tomar um medicamento sem prescrição médica pode fazer mal para a saúde. Então, pessoal, só tome o remedinho se for com receita médica. Se for o médico que indicou. Por isso, é sempre importante consultar um médico. E para finalizar, vamos preencher ali a lacuna. Guilherme vai tomar a segunda dose do medicamento às 20 horas. E já chegamos ao momento da tarefa. Nossa tarefinha de hoje está na página 162. 12, represente nos relógios digitais as horas marcadas nos relógios de ponteiro. Então, nós temos aqui, olha só. O item A, o item B e o item C. Você tem que observar o relógio de ponteiros. E vai marcar aqui, antes do meio-dia. Que horas são nesse relógio A? E depois do meio-dia? Lembre-se que depois do meio-dia tem que acrescentar 12 horas. Você vai fazer o item A, o item B e o item C. E chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!